Fala pessoal, Shark Tuxa na área chegando pra mais uma batalha aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês que o quadrinho do canal está no ar Então ajude o tubarão a fugir da extinção Aqui também o nosso site está no ar, gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha Ou o seu pôster do Cadê a Resistência Os links estão aqui na descrição do vídeo E hoje pessoal, quem tá desafiando a gente aí É a Fernanda, também conhecida como Vitinho Oliveira Que me encontrou lá na minha página do Facebook Então se você quer participar das batalhas aqui do canal É só me seguir nas redes sociais, pessoal O link do meu Facebook, Twitter e Discord estão aqui também na descrição do vídeo E vamos ver o que o Vitinho trouxe aí pra enfrentar o time do Eitron dessa semana Se você perdeu a seleção da semana e as últimas duas batalhas Vá assistir porque foram batalhas bem legais, mano E bora ver aí o que ele trouxe, mano Bora, bora, bora Infelizmente essa que já era pra ter sido a quarta batalha Tá sendo a terceira porque eu tava jogando com o Gui E o Gui caiu, mano Tava legal a batalha contra ele Mas enfim, bora lá, mano Bora lá, vamos ver o que ele trouxe Ai, velho Se eu tenho que ganhar mais uma com esse time Eu já fico feliz, velho Só mais uma Mas é que eu já ganhei uma Então tá bom já Ai, a Rain, mano Tá que pariu Tá, mas a Rain sem... Tá, a Rain sem Raul Lucha Já ajuda um pouco Mas ele tá trazendo um time de Pelipper Ah, Tapu, Lele E ele não tem imunidade... Não, ele tem um Chomp Ah, o outro ali que é o Ferro O outro que é o Tornados O outro ali que é o Garchomp E o último que é o Araquani De monstro, velho Um monstro Pense no bicho monstro Possíveis leads Eu duvido que ele comece com o Ferro É muito perigoso sendo que eu tenho o Magnezone Ou ele começa com o Tornados Ou ele começa com o Chomp Ou ele começa com o Pelipper, velho Ferro, Torno Eu acho difícil ele começar Ah... Pior que o Tars é bom, mano O problema é o Chomp só Eu vou começar com o Tars, velho Se por algum motivo Ele começar com o Ferro, velho Ele já se lasca Se por algum motivo ele começar com o Ferro Ele já se lasca, velho Se ele começar com o Chomp Ele pode ser da Hazard de graça, praticamente Tá, eu vou fazer esse time mesmo Começar com o... Porque, tipo, três desses leads Dá muito... Quatro... Não, todos os leads dá bom pra mim Só o Chomp que é o problema, velho Todo o resto dá bom pra mim, velho Boa sorte aí, Vitinho Vitinho Oliveira Fernanda Depois eu explico o porquê de Fernanda no Nick Deixa aí nos comentários E bora ver Vamos ver com quem você vai começar Tars dá um trabalho enorme, velho Flash Cannon e um Thunderbolt no resto É enorme o trabalho que ele dá O problema é só com o Chomp Se eu me livrar do Chomp, velho Tá bom Então eu vou começar o Tars Contra o Chomp De fato, esse é o único problema Pra mim É o Chomp Único, 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 único Ele sabe disso, velho Eu duvido muito que ele tente citar o Rocks Eu acho que ele ataca direto Então eu vou ir direto pro meu lado Já dando Intimidate Depois eu posso fazer alguma coisa a respeito Então eu vou salvar o Tars aqui Se ele trocou junto A gente já descobre que ele não é Scarf Mas ele descobre que eu sou Vamos ver Intimidate vai sair Ele vai dar Mega, ok Então é Mega Chomp, justo Pelo menos eu não tomo Rough Skin Na hora de U-Turn Nesse bicho Intimidate saindo Ele pode ter Aqua Tail Por conta que é um time de chuva Não duvido nada se ele der o Aqua Ele vai dar o Swords Dance, justíssimo Swords Dance saindo Nesse bicho daí Eu vou salvar você Porque eu tenho certeza que o Aqua Tail vai vir Então Dragon Clock Os dois que são resistidos E o Aqua Tail Mas eu acho que o Bull Tá ficando muito forte Vou ir pro Bull aqui No Aqua Tail É o Toro Fuerte Venha a campo Provavelmente se esse bicho tiver Algum dos Fang Em vez de ter Algum dos Stab Vai dar Aqua Tail de fato Resistido Vamos aguentar bem E ainda recuperar a vida Agora O ferro deve ser a escolha dele Entrar aqui Ou ele pode dar o Fire Fang Porque seria muito ruim Muito ruim O Mid Ground Seria ir pro Lando E dar U-Turn no ferro E prender ele pro meu Eu vou fazer isso Eu vou ir pro Lando aqui Tirar esse Dá um Intimidate de novo no Jump Ele vai tirar, ok Vai entrar o Ferro Torn Então eu era de esperar O Ferro em Camp Eu entro com o meu Lando Dou U-Turn E se ele ficar Eu prendo ele com o Magnezone Então Intimidate saindo Intimidate dado Vou dar aqui U-Turn Porque se ele trocar manualmente É o único jeito que ele pode trocar Eu já ganho iniciativa E se ele não trocar Eu já prendo ele com o Magnezone E já me livro desse bicho Então é o Win-Win aqui Vai ser o Win-Win mesmo Porque mesmo que ele tenha Um Bull 12 Por algum motivo Nesse bicho Vou tomar o Iron Barbies aí Mas vale a pena E ele não sabe ainda Se eu sou Scarf ou não Eu acho que ele não sabe Eu só entrei com o Timidate Vazer, é verdade Então eu vou entrar aqui Com o Tars Prender esse bicho em campo E mesmo que ele tenha O Bull 12 Por algum motivo O meu Tars vai sobreviver Por causa do terreno do Bull Então Preso com sucesso O Stealth Rock Vai ser setado Mas ok Se eu setar o meu A obrigação de tirar É dele, não minha Ele é... Não, ele... Tá, ele curou com os dois Então ele é... Tá justo, tá justo Ele não vai ter como fugir Ele vai estar preso aqui Eu vou me livrar desse bicho Ó Nice Ferro Thorn Preso com sucesso Com sucesso Com sucesso, com sucesso Ele pode até conseguir Dar um pouco de dano em mim Se eu tiver Elite Seed Até porque ele vai se curar Pra caramba Elite Seed Protect Mas vai acabar Que ele vai morrer no final Então o Hidden Power Vai tirar bastante Ele vai dar o Elite Seed De fato E vai se curar Três vezes Com o Elite Seed Vai se curar Com o Terreno E vai se curar Com o Leftovers Mas eventualmente Ele vai cair E pra mim É o que importa Elite Seed saindo E eu não vou deixar Você escapar, velho Eu prefiro que o meu Magnezone tome dano Do que você escape Vamos ver se ele vai ter O Protect também Se ele tiver o Protect Ele só tem um golpe Pra atacar Ele não tem Então vai, mano Nice Então aí o ferro Foi lidado com sucesso Muito bom E eu só perdi um pouco De vida no meu Magnezone Na verdade quase nada E eu tô com o Hazard Em campo Tem como dar Deflog eventualmente, velho Tem como E se você tá raso De que a obrigação Da defog é dele Não é minha E tem dois defoggers ainda Que é A O Pelipper E o Tornados Vamos ver quem vai entrar Agora pra enfrentar Qual dos dois Qual dos dois Qual dos dois Qual dos dois Vão entrar aqui Nesse turno A gente já sabe Que é o Mega Chomp Tem uma Lele Tem o Tornados E um Pelipper E o Araconid Vai entrar o Chomp Chomp em campo Vou Hardbull nessa Porque eu não acho Que ele tem Fire Fang, velho Mas Realmente não acho Que ele tem E eu Posso absorver O golpe O Aquateio Caso ele tente Dar pra ver No Andrus E já ganho a iniciativa Que eu posso Dar o O Hornelich Alguém Ele vai bater Muito forte Muito forte Muito forte Muito forte Então vamos ver O que ele descobriu Do meu Bull Nada, né Na verdade Ele descobriu Por causa do dano Do Aquateio Eu não sei o quanto Ele descobriu Vamos ver Agora é Surge O Chomp vai dar um Vai te trocar, ok E Tornados Tornados aí Em campo A gente vai se curar Um pouquinho No terreno Não tem nada Que eu posso fazer Contra o Tornados Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Mesmo Acho que o meu melhor Escolhi Pro 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 Lando Primeiro Só que ele pode Dar Hurricane Ele deve ser Special Por causa da chuva Ele deve ser Special Por causa da chuva É que caso ele dê No Coffee Ou Super Power Eu não quero trocar Pro Tiranitar direto Prefiro trocar Passar primeiro Pro Lando E depois trocar Direto Porque se eu for pro Lando E ele der algum Desses dois golpes Ele No turno seguinte Eu tenho certeza Que ele vai dar o Hidden Power Ice Pra tentar matar o Lando Aí sim eu troco Pro algum deles Mas enquanto isso Velho Eu não vou riscar não O Predict direto dele Esse aqui pode dar o Turn Também Se der o Turn E o Lando resiste Não tá muito Tem muito problema Óbvio que ele vai querer fazer Vai tirar o Tornado direto E vai trocar para O Guard Chomp Isso é bom até Porque eu vou conseguir Dar um Intimidate no Chomp Intimidate saindo Ele vai ver Que eu sou Leftovers Que é muito ruim É muito ruim É muito ruim Mas ok Faz parte E eu vou dar aqui O U-Turn direto Com o Se-Hard Cartana Também Um porque eu resisto Dois porque Ele tá intimidado Falta quantos turnos De terreno? Três ainda Maravilha Eu vou Hard Cartana Nessa Sem tomar dano No Jafar E aí eu vou poder Dar o Leaf Blade A alguém Independente de quem seja Até o Tornado Ele vai tomar um bom dano Por conta que vai estar No terreno Agora se ele tiver Fire Blast Eu acho difícil Porque ele tá Num time de chuva É Aquatei Earthquake Swords Dance Mais um Deve ser um golpe Dragão Deve ser um golpe Dragão Eu vou ir Hard Cartana Aqui E como ele já virou O Mega Chomp Ele não vai ter Rough Skin Então só vou tomar Vai tirar o Chomp Ora com o Nidio Ok Não é ruim Não é ruim Não é ruim Porque eu ganhei Um Leaf Blade Ganhei dois Leaf Blades Ora com o Nidio Eu sei que não me mata em nada Tenho mais dois turnos De terreno Pra aproveitar E alguém vai ter que tomar Um Leaf Blade Vai na fuça Leaf Blade no terreno É praticamente um Leaf Blade Choice Band Aqui Praticamente um Leaf Blade Choice Band Saindo De uma Conan Araconid tem a espécie Defensa legal Não a defesa E deve ser ofensivo Por conta que tá no time de chuva Então deve ser Band Deve ser máximo HP Mas a defesa Eu acho que ele não vai ter não É um golpe neutro Ainda assim Mas Eu não acho que eu morro pra nada Do Araconid Nada Nada Só se ele me surpreender Com alguma coisa Muito xenérica Que o Elite Life Eu sobrevivo O Choice Band O Choice Band A Liquidation Eu sei que eu sobrevivo O Araconid Vai cair Nice Me dê esse boost Muito bom Mist boost no ataque Nice Que tem mais um turno De terreno Se a Lela entrar Eu ataco Tornados não Tornados infelizmente não Tornados é o único Que eu tenho preocupação Sem entrar O Pelper eu ataco O Jump eu ataco É a Tornada Não tem porque eu arriscar Dessa vez eu vou hard Godzilla Porque vai vir um Heat Wave Um Heat Wave Ou um Hurricane Eu não vou arriscar Minha Kona não Kona é muito importante Preciso de Rock Isso que é foda Isso que é foda Mas o Araconid Tá lidado Tá lidado Dando um pouquinho De dano no Tornados Eu acho que dá Pra ganhar o jogo Com a Kona mesmo Se eu pegar uma Kill com o Leaf Blade Porque eu vou ganhar o boost Vou ficar mais Mais forte E mais nada Que o time dele inteiro E aí é só alegria Aí é só alegria Tornados Pode ter Super Power Eu tô indo direto pro Titar Mas apesar que ele pode Dar Super Power também Na cartela Se eu cair pro Titar É culpa totalmente minha Porque eu É que eu tô prevendo Heat Wave Mas se ele der o Super Power É uma boa jogada também Porque pode ser Super Power Life Orb E eu fico sem setar hazard E aí ganha Weather War Vai dar Heat Wave Nice Ufa Então vamos resistir Só não me dá o Burn Nice Ok A gente vai ganhar o boost aí O boost não Vai ganhar um pouquinho de Recuperação do terreno Vou dar Mega Posso dar Rocks Posso dar Rocks Eu vou dar Rocks Vou dar Rocks Vou profissional do time dele Vai tirar o Tornados Direto Vai entrar o Chomp E o Rocks Estão em campo agora E a Mega Tá dada E eu tô com meus Meus boost agora Tudo da Mega Tô mais Tank Nice 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 Meu querido Seta Rocks aí Rocks Você tá pressionando Os dois Pokémons dele Precisa agora Só de um cadinho De dano Nesse Nesse Chomp Só um cadinho Dessa vez eu vou trocar Pulando A última eu troquei direto Pro Direto pro Bulo Eu já dou Intimidate Salvar o Godzilla Até pra cancelar A weather dele Manter o Godzilla alto O Godzilla vai voltar Vai entrar o Jafar em Rocks O Chomp Vai dar o que? Um Sword Dance direto Ou vai atacar com Outrage Vai dar o Sword Dance O que? Sword Dance dado Aquateios Provavelmente chegando Provavelmente chegando aí Se acar o Bulo é uma burra Dependente do que ele faça Mesmo que eu saque o Bulo Não tem problema Vamos ver Mesmo que ele mate Ele vai tirar Vai entrar aí com o Pelipper Pelipper tomando Rocks O Bulo vai entrar Drizzle vai ser setado E eu vou entrar com o Bulo aqui É o Toro Fuerte Vamos ver se ele vai querer jogar Com o Hazard em pé ou não Eu vou atacar o Pelipper E eu vou dizer o porquê Porque se eu deixar o Pelipper baixo E mesmo que ele mate o Alto Toro A Cartana depois pega um kill Logo em seguida E acho que é praticamente GG Então eu vou atacar com o meu Alto Toro No possível Defog dele Vou dar um Wood Hammer na cabeça Não importa de quem seja A Lele cai O Tornado se toma um bom dano O Pelipper vai ficar quase morto E o Chomp provavelmente cai Mas eu vou fazer isso, mano Meter pressão mesmo Meter pressão mesmo, velho Tapa o Bulo E se eu pegar uma kill com a Cartana Eu acho que eu ganho o jogo, velho Uma Na situação atual Vai sair o Wood Hammer no Pelipper É um golpe neutro E o Pelipper vai sobreviver Porquitinha, velho Ele vai dar o Scald, ok Scald saindo Se eu só tivesse resistido Mesmo na churna vai tirar muito E se pegar a Burn Pegou Não pegou Que é uma maravilha Uh, nice, 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 nice Eu vou dar outro Wood Hammer E eu vou dizer o porquê Porque se eu der o Wood Hammer aqui O dano que mais É o golpe que mais dá dano aí Na troca do Tornados Fora que ele vai perder o Pelipper agora Que eu já mostrei que o autor é mais rápido O Wood Hammer vai matar o Pelipper Muito bom Pelipper já era Faltam três Pokémons Lele Tornados E Chomp Eu sou Assault Vest No Bull O problema é que se entrar a Lele Eu não tenho como Como eu posso dizer Se entrar a Lele O meu golpe vai ser diminuído Na verdade Porque vai trocar o terreno Mesmo sem Assault Vest Não acho que vale a pena Tornados mesmo, ok Tornados é 3 Rocks Que é uma maravilha Nice Rocks, rocks, rocks Agora que o Tornado já perdeu o bom dano Provavelmente Hurricane vem aí E como tá na chuva Acho que eu posso me dar o luxo De ir pro 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 Magnezone nessa Porque se ele vier o Heat Wave O Heat Wave não vai matar por conta da chuva Então eu vou entrar com o Tars aqui Vou aproveitar a própria chuva dele Pra aguentar tanto o Hurricane Quanto o Heat Wave Vou tomar nada Porque resistido Vezes 4 Esse daí E não vou ficar confuso Que é uma maravilha Ainda vou me curar Com o terreno do Bull Eu não acho que ele arrisca O Tornados mesmo Que ele arrisca Eu vou dar o Flash Cannon Que pega o Chomp atrás Vai tirar o Tornados E vai entrar o Chomp Chomp em campo Vai tomar aí o Flash Cannon Na cabeça Flash Cannon saída Ele não vai descobrir De que tipo de De Tars tá tomando Esse Flash Cannon Eu espero que o terreno Dure só mais um turno Ai, acabou E aqui a situação, gente Quando tá na chuva Ele pode dar o Swords Dance De novo Mas eu acho que ele ataca direto Ele vai atacar direto Porque agora o meu Bull Já tá baixo Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar o Bull Tomar o dano do Chomp Direto Só pra setar o terreno E ganhar com o Cartano Então eu vou entrar Com o Bull aqui E vou tomar o Rox E se ele se setar Eu vou ganhar O HP que eu perdi Agora no Rox Com o terreno Ele vai dar o Aquateio direto Aquateio saindo O Bull vai sobreviver O que é ruim pra mim, velho Porque ele vai ganhar Um turno a mais de cura É ruim pra mim Isso Vou dar o Horn Elite Pra caso Ele Faça qualquer outra coisa Vai dar o Earthquake E o Earthquake vai matar o Gulo Gulo Caindo Entro aqui Com a minha Cartana Vai ser um Leaf Blade Choice Band Saindo no lugar de Chomp Praticamente E pela range do Tornado O Tornado também Não é mais entrada Então a Conan vai entrar Scarf e Conan Em campo Nada que o Chomp faça Acho que mata a minha Cartana Não sei se ele tem um Fire Blast Escondido ali Então o Leaf Blade saindo Neutro no Chomp Neutro na Lele Que não vai querer tomar E vai ser resistido No Tornado Que vai tomar o Rox Então ele vai ter que sacar alguém Vai ter que sacar o Chomp Então Chomp caindo E eu vou boostar Mais um Nice Cartana Muito nice 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 Cartana Mais um A chuva vai parar E eu vou ganhar o terreno E vou ficar de sangue cheio Cheiaço 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 Mas continua sendo a mesma situação Eu não sei que tipo de Tornados é E eu não sei o cálculo Do Leaf Blade mais um No Tornados Praticamente eu tô em meio Não, ainda não é o dobro Eu não acho que eu tiro tudo isso Do Tornados Então vou aproveitar esse turno Pra sacar o Godzilla Vai entrar aqui O meu Godzilla 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 em campo Porque os últimos pokémons Ganham o jogo Tanto a Cartana Quanto o meu Magnezone Vou entrar Godzilla E vai estourar o Z-Movie E voador Super Sonic Skystrike Justíssimo Super Sonic saindo É o Hurricane É o Como é que é o nome? Heatwave E o Tornado Mais um Eu acho Super Sonic vai bater forte Porque esse move Mas ainda sim é um titar No Sand Não é tão forte Que eu to esperado Fora que Ele vai tomar o Sand E vai recuperar a vida Se ele der o Super Power Acho que não importa muito Posso dar o Vou dar Stone Age Eu ia dar o Pursuit Mas Tanto faz Essa altura Acho difícil Tornados e a Lele Ganhar o jogo Dos últimos 5 Acho difícil Só se tiver um Super Power Escondido ali Agora Eu ia dar o Scout Pulando Aí vai dar Hurricane Eu ia dar o Scout Mas não vale a pena Vai dar o Crítico Não vai pegar a confusão E eu vou acertar o Stone Age Então o Tornado já era Só sobra a Lele contra 5 A Lele vai entrar Em Rocks E aí Cancelar o terreno Do meu Tapo Bulo Então se ele For uma Lele 7 Vai recuperar o 7 E aí é GG Eu ganho com o Flash Cannon mesmo Que vai se prender No Moon Blast É o golpe Que tem que se prender Não tem outro Que ela se prenda E ganha o jogo Acho que é Moon Blast Se ele se prender Não sai que eu só volto Para o Multitar Já era Eu vou salvar o Titar Para caso acabe o meu Sand Eu preciso do dano do Sand Ainda na Lele Então vou errar Para o Magnezone Que resiste aos dois Stabs Zone Em campo No Moon Blast Que era o golpe Que tinha que se prender 114 Tirou um bom dano Ainda vai tomar o dano Do Sand Agora a gente descobre Se era Scarf ou não Se não for GG Se não for É GG Para o Zone Era Scarf De fato Porque conseguiu ser Mais rápido que o meu Scarf Zone 64 16 Vou dar um Flash Cannon Ah Come on Já ia ser GG Mano Ok Vai ficar muito baixo Vai baixar a Special Defense ainda E vai tomar um turn de Sand E aí é GG É GG Eu vou deixar derrubar o Magnezone E você com o Zone Porque o Sand já mata O Sand já mata Velho Então o Zone vai cair O Sand vai matar a Lele Era para o Zone ter pegado essa última aqui Mas é de boa Deboinha 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 O Sand vai acabar Então bora Cartana Então bora para você Vamos entrar com a Cartana aqui Nem foi o Titar Nem foi o Zone Vai ser a Cartana Que vai brilhar no final Vou entrar com a minha Cartana Vou dar um Knock Off E é GG Bora GG GG Venha Venha Conan Scarf Conan Nice Notei mais jeito Mesmo que Se pergunte Se eu tivesse esquecido O Scarf da Conan Porque eu não esqueci E aí ele desce crítico No Lance E pai ele ganhava Mas não tinha como GG Então Victor Muito obrigado aí Pela batalha E pessoal Deixa eu só aparecer O negocinho aqui Porque eu ia acabar muito antes Agora sim E pessoal Se vocês gostaram Da penúltima batalha Com o time do Eitron Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E com os amiguinhos E para não perder nenhum conteúdo Fique de olho no Tubarão E para não perder nenhum conteúdo 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 E para não perder nenhum conteúdo